O lobo mau da chapeuzinho vermelho se foi, olha o estado que esses trofes deixaram e agora os três porquinhos estão ali na sua casinha, tirando a maior onda, achando que tudo vai ficar assim. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês verão. Eita, louco. Você pegou o lobo. Você viu quando a gente pegou o lobo quando ele caiu no caldeirão? Meus amigos, olha só que alegria, que satisfação. Esse é o Jornal do Lobo. Eu vim entrevistar essas celebridades que acabaram com o lobo mau. Sitem aqui. Vocês estão ao vivo e a cores. Façam questão que vocês vejam. Venham, por favor. Esse é o nosso Jornal do Lobo. Meu Deus. Vocês são celebridades. Esses porquinhos maravilhosos acabaram o espetáculo e acabaram de jogar o lobo mau dentro do caldeirão. Não foi, meus amigos? Você queria comer a gente. Ele queria comer vocês. A natureza do lobo é a qual, é a qual. Você podia estar com as pernas de cima. Você podia estar... Uai, 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 uai. Você podia estar correndo. Esse Jornal... Gente, nada de pânico, criança. Nós somos amigos. Nós, do Jornal do Lobo, queremos cada vez mais deixar claro que aqui nós somos amigos. Nesse teatro tem às 15 horas os três porquinhos. Às 16 tem o casamento de dona baratinha. Às 17 o coelhinho que queria ser pretinho. E às 18 o chapéuzinho vermelho. E agora eu vou convidar os meus amigos porquinhos porque nós vamos ter uma conversa quente dentro de um caldeirão. E eu trouxe para vocês várias rodelinhas de cenoura, rodelinhas de tomate. Entra o primeiro e não faça escada. Esse é o Jornal do Lobo resolvendo. Se vocês verem alguma fumaça, é porque o Lobo está tomando manho quente. É o porquinho. Esse é o segundo. Entre. O terceiro. Não escapa não. Venha. Entre. 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 E agora? Eu vou almoçar. A gente se vê depois. Voltamos com o Jornal do Lobo. E aí, produção? Dez. Dez. Jantar maravilhoso. Aú.